Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tech Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vou fazer para vocês hoje, pessoal, um comparativo aqui bem rápido, tá? Sobre as câmeras do OnePlus 6T, inclusive é com ele que eu estou gravando esse vídeo agora, com o Xiaomi Mix 3, que é do amigo Felipe, que fez o redirecionamento comigo. Estou até demorando para enviar para ele o aparelho, mas queria te agradecer muito aí, Filipão, pela força, tá? Consegui gerar conteúdo já para o canal, já ajudou bastante, beleza? Vamos dar uma conferida aí, algumas fotos e vídeos feitos de dia, de noite, de madrugada, chuva, sol, enfim, dá um trabalhinho, mas é bem gratificante. Então galera, você que é novo, que está chegando hoje no canal, já se inscreve aí, cara, marca o sininho de notificações para receber novos avisos, deixa aquele like no vídeo que fortalece muito, ajuda bastante, beleza? Então vamos lá conferir, galera. No final eu volto a falar com vocês. Um abraço. Tá aí galera, aqui onde eu estou olhando agora, Mi Mix 3, câmera frontal dupla de 24 megapixels e aqui o OnePlus 6T, câmera frontal também. A estabilização pelo menos do 6T aqui na tela parece bem melhor do que a do Mi Mix 3, tá? Resolução Full HD 1080p, beleza? Vamos agora fazer umas fotos com a frontal e com a câmera traseira. Estou caminhando aqui, segurando normalmente, tá? A estabilização realmente parece ser bem, bem melhor do 6T. A OnePlus sempre faz câmeras frontais muito boas, cara. Em todas as versões que eu já testei, a câmera frontal sempre surpreende bastante. Muito bom. Vamos ver agora as selfies, como é que sai. E aí E aí Tá aí galera, câmera traseira, resolução Full HD, 60 FPS, caminhando aqui, segurando com as mãos, os dois aparelhos, tá? Então, isso aqui... A CIDADE NO BRASIL Aqui na tela, pelo menos, olhando assim, no Mi Mix 3 o verde parece mais intenso, mais forte. Não sei, vamos ver quando passar pro computador como é que vai ficar aqui. Uma infestação rolando lá em cima. Maravilha. Vamos mudar agora pra resolução 4K. Bom galera, aqui agora, resolução 4K, 60 frames por segundo, 60 FPS. Muito carro aqui estacionado, hein? Lado. Lado. É aquilo né gente? Gente, quando a gente tá olhando aqui no aparelho, parece uma coisa. Quando a gente passa o arquivo pro computador, já é outra né? Completamente diferente. Às vezes o que a gente acha que tá bom aqui, quando passa pro computador fica horrível. E quando a gente acha que tá ruim aqui e passa pro computador fica excelente. Gente, mas as duas, tanto o Mi Mix 3 quanto o 6T, pelo menos aparentemente aqui na tela do aparelho, parecem ter uma estabilização muito boa cara. Mesmo nessa resolução ultra HD 4K, 60 FPS. Todos os dois estão pelo menos demonstrando muito bem aqui na tela do aparelho. Olha, vamos ver aqui o foco. De novo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto